Baleão, você gosta de miojo? Gosto de miojo. Hoje você vai experimentar o que a gente pode considerar como se fosse o miojo americano. Ok, então bora. Vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Hoje nós iremos comer o miojo americano, segundo o que o Vlad falou. Estados-unidenses. Estados-unidenses. Para eles não ser cancelados nos comentários. Então o que é normal e padrão para a gente que é o miojo, para eles tem outra coisa que é normal e padrão também. É isso, é isso? Sim, não que não tenha miojo lá nos Estados Unidos também, mas no dia a dia sim é muito comum eles comerem o que a gente vai experimentar hoje, que é o mac and cheese. Mac and cheese. Isso. Que é macarrão com queijo. É um macarrão com queijo, geralmente é feito mais tipo com dois tipos de queijo. Queijo que eles chamam de queijo americano e também com cheddar. O que é um queijo americano? É um tipo de queijo. Você pergunta o que é uma gorgonzola, o que é uma mussarela, o que é um queijo prato. Mas eu nunca ouvi falar em queijo americano. É um tipo de queijo. Eu tenho certeza. Que é feito lá nos Estados Unidos. Entendi. É como se fosse um cheddar. É quase um cheddar. Industrializado? Nossa, o cheddar já é industrializado pra caramba. É que assim, o cheddar tem aquela característica de ser mais pastoso também. O queijo americano é menos. E ele é menos amarelo, assim, né? Menos laranja, na verdade. Ok. Não me conheço se eu estiver enganado. Pode ser parecido com o cheddar no McDonald's. Talvez. Sim. Talvez. Talvez mais. É isso. Talvez mais pra esse lado. É isso. É isso. Qual queijo que é? É o americano. Queijo americano. Bora. Vamos lá. Bom, pessoal. Temos aqui um mac and cheese nacho loco. Ah. Você falou super americano, americano, americano. Não vem um mexicano aqui. Começamos com um mexicano aqui. É. Que é um leve de picante. Tem feijão aqui, cara. Queijo, carne bovina e chili. Chili. Feijão e queijo. Tem feijão e queijo aqui. E carne. E carne moída. Bom, vamos ver esse aqui, Baleão. Hum. Hum. Caraca. Carne. Chili. É, pimentadinho, hein? E macarrão. E é esse macarrãozinho aí, nesse formato, que eu não sei qual que seria. Parece um tobogãzinho. É, é. Sabe o que a gente colocou um tobogã pra botar aqui na piscina? Sério, mano? Quanto que seria? 27 mil reais. Cara, ele gasgou. Vai colocar essa aqui no tobogã? Não, a gente desistiu. Mas qual seria o tamanho dele? Grande. Pra sair da janela do quarto. É, ele tá toda hora, mano. Quer financiar? Parcela quantas vezes? Deve parcelar. Bermuda pro caramba. Se você der metade, eu pago também. Não, não vale a pena ter um. Vale, vale sim. Deixa eu usar o tobogã. Imagina, abrir a janela do quarto e... É verdade. Vai valorizar o imóvel. Você acha que valoriza o imóvel? Sim. Você tem um tobogã da suíte master na piscina. Sim, eu ia tomar banho de suíte todos os dias. Quando o TikTok começar a fazer mansão TikTok pra gravar, ele vai alugar essa casa por Só pra um tobogã. Sim. Tá bom. É um tobogã fechado ou ele é aberto? Uhum. Ele é fechado. É igualzinho esse macarrão aí. Caraca. Tá, senhor. E se você é aberto, quanto seria? Aberto não tem graça. Ah, é a metade do preço. E ele vem com um sistema hidráulico pra água e tudo mais? Tem a bomba? Tem. Na bomba, não sei. Mas o encanamento e tudo mais... Não, tem que beber, tem. É até o outro mesmo. Só 27 mil? Calma. Tinha de até 150 mil. O de 27 era o mais acessível. Um modelo para a unção. Cara, eu tô muito curioso. Da onde eles chegaram na ideia de vamos contar quanto custa um tobogã para falar... A gente tava batendo nas ideias de um vídeo e a gente queria comprar pra botar. Tá, o de 150 mil... É 100 mil ou 150? Não, era 130 mil. Mas ele fazia uma volta maior? Ele fazia mais uma volta. Não maior, mas mais uma. Mano, imagina um que vai até a árvore ali e volta pra cá assim. Não, peraí, pô. Esse passareiro tá ruim, pô. Agora é bom abrir um pacaguete que eu vou... Se é pra investir, ué. Ok. E o vídeo, né? O que você achou disso aqui? Bom, gostei. Oito. Oito também. Concordo com você. Próximo. Bom, Mariano, nosso próximo aqui é de brócolis. É isso, Lucas? Brócolis. Brócolinho. Mac and Brócolis. Sabe é que o nome brócolis era uma salada que o pessoal comia no Brooklyn? Por isso leva o nome de brócolis? Parece uma mentira. Até você estragar a piada, ele tava acreditando. Ele teve a sensação de quem acreditou, cara. A fumacinha saindo do ouvido. Ele viu isso no TikTok. O problema é que eu confio demais em vocês. Você confia demais em qualquer coisa. Isso é um perigo incrível. Tem um sabor de brócolis forte. Eu acho que é porque não tem brócolis. Não sou nenhum especialista. Mas não tem brócolis, velho. Será que foi feito no Brooklyn também esse aqui? Sim. Ok. Não entendi o que você quis dizer. É muito forte mesmo. É não. É brócolis. Parece que você tá comendo um brócolis. É. Mas é gostosinho? É gostoso. Eu gosto de brócolis. É sim. É gostoso. Agora uma nota 8% também, Balean. Deixa eu ver. Cara, quanto tempo que demora pra fazer isso aqui no micro? Cinco minutos? Cinco minutos. Eu vou falar pra você assim. Pela embalagem, né? É. Eu vou falar pra você assim, Balean. Entre as vezes ter um miojo e ter um desse aqui, acho que eu prefiro um desse aqui, viu, mano? Não sei se o de brócolis necessariamente, mas é fácil e é, sei lá, parece que tem uma sustância, né? Eu prefiro esse aqui do que o Chile. É? Eu prefiro o de Chile. Então eu vou dar um 8,5. Vou dar um 8 pra esse aqui também empatar. Próximo. Balean, o próximo aqui é Mac Cheese and Beef. Uma coisa assim. É isso? Não sei. É outro notificador. Mac and Beef. Macarrão com molho de tomate, carne bovina e queijo. Vou dar uma misturada aqui. Nossa, mas você foi super refrutado com o negócio de queijo americano. Só veio o negócio mexicano no vídeo. Eu vou falar pra você. Esse daqui não é um pouco ultracional dos americanos, viu, cara? Será que esse aqui não é Mac and Cheese do México? Talvez. Porque é tão perto um país do outro que ele deve ter absorvido. A empresa que faz é Nacho Lucro, né? Eu não gostei muito disso não, cara. Meu doce, né? É, muito tomate, sei lá. Não gostei tanto assim, não. É, o sabor do tomate é muito forte nisso aqui. Foi o que eu menos gostei. Eu vou dar uma nota acesa pra esse aí. Esse aqui também não come muito com a cara, não. São todos essa marca aqui? Nacho Lucro. Vou dar uma nota 5 pra esse aqui. Vou dar uma nota 6inha. Esse vídeo é Mac and Cheese do Nacho Lucro, né? Mas não é patrocinado, né? Não, não. Então nota 5 também. Sim. Já tem um ponto. Próximo. Vlad. Sim. Temos aqui o Mac and Ribs, que é... Com costeleta. Costela. Com costeleta é osso. Macarrão com molho sabor queijo cheddar, carne suína e molho barbecue com queijo. Diferenciado, cara. Sei lá, eu tô meio decepcionado. Tá decepcionado? O último foi decepcionante mesmo. Não, esse é bom. Hum, esse é muito bom. É? Uhum. Vou acreditar em você, hein? Hum, eu gostei desse, cara. Eu gostei também, mas eu achei que ia ser melhor do que eu imaginava. Você elevou a minha expectativa. É que a gente não experimentou nenhum dos tradicionais, na verdade. São todos diferenciados esse aqui. Tá. Eu gostei mais desse aqui de todos, cara. Vou fazer meu ranking. Tá. Brócolis. Ok. Chile. E esse. Os outros dois eu não comeria. O outro, né? Os outros dois. Mais um? Então o outro eu não comeria. Ó. Eu vou nesse aqui primeiro. Se eu estivesse em casa, eu comeria esse aqui. Melhor do que o de Chile e brócolis? Melhor do que o de Chile e brócolis. Eu gostei mesmo desse. Depois o do... O de Chile. Depois o de brócolis. E o último, o outro lado. Eu achei que tem muito sabor de tomate, cara. Não é o que eu esperava. Tá muito forte, realmente. Enfim. Eu vou ser sincero pra você. Esse daqui não é o miojo típico americano. Eles não se comem tanto assim. É mais o queijo mesmo. É que é engraçado, cara. Que vem um potinho e eles vendem um pozinho, cara. Que é uma mistura pra você colocar no macaco. Tipo o miojo mesmo. Tipo o miojo mesmo, cara. Só que é meio que um queijo que vem num pozinho assim, cara. Entendi. Tem o mais tradicional lá, acho que é da Kraft Foods lá. Enfim. Tem um monte, cara. Mas que nome da hora, Kraft Foods. É. Mas você coloca o pó ou você mistura com água, tipo o miojo? Parece que é o pó mesmo. É que ele derrete, meio que derrete assim, sabe? Aí fica bonzão. Não fica seco, né? Não. Você vai fazendo na panela ali. Entendi. É muito gostoso, cara. Ok. Bom, meu ranking aí. É esse aí do mac and cheese, nacho louco. Ok. Também concordo. Esse aqui eu vou dar uma nota 9. 9? Ah. 7. Ok. Justo. É isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like. Se esqueçam não, pô. Não se esqueçam. Siga o banheiro no Instagram. Se esqueçam de se inscrever no canal. Tio Louco no Instagram. Segue lá, vai. É isso aí. É isso. Até a próxima. Tchau.